Este vídeo dá origem a uma série em que vou apresentar fundamentos sobre construção de páginas web. Ele faz parte de um tipo de série que eu chamo de black and white, em que os vídeos levam entre 5 a 10 minutos. Neste vídeo especificamente eu vou mostrar pra vocês como é que você vai construir a sua primeiríssima página web em html. Então, pra isso, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é entender o que é a linguagem html. Foi uma linguagem para construção de páginas proposta por Tim Berners-Lee, que junto com ela propôs uma série de outros padrões que deram origem ao que a gente conhece hoje como sendo a web. Então, ela foi uma linguagem importantíssima e ela combina dois conceitos-chave que a gente vai explorar bastante nessa série de vídeos. O primeiro é que ela é uma linguagem para hipertextos, onde você tem vários documentos ou várias páginas da web que são interligadas por links. E o segundo conceito é a ideia de marcação, onde você tem toda uma forma de introduzir dentro da página informações de estrutura, de formatação, etc, etc. Além disso, o Tim Berners-Lee fundou o W3C, que é um consórcio que é responsável pela proposição e pela manutenção de padrões da web. Se você não conhece ainda, vale a pena visitar. Nessa série de vídeos, a gente vai usar muito este site, que a gente chama de Web2Learn e eu, inclusive, gravei um vídeo falando sobre ele. Se você não assistiu, vale a pena, tá certo? Que é este aqui. E também nós vamos usar um site onde a gente vai poder testar as coisas que a gente vai fazer sem precisar instalar nada na nossa máquina. Ele se chama PlayCode. Os endereços estão aqui nessa página. A gente vai começar, então, fazendo a nossa primeiríssima página, que é a coisa mais simples que eu construí e construí. Essa primeiríssima página mostra esta mensagem, o dinossauro pulou na lama, no navegador. Só isso e mais nada. Então, esse é o arquivo. Vamos fazer isso usando duas abordagens diferentes. Na primeira abordagem, eu vou trazer de volta o PlayCode aqui. Você tem que criar uma conta nele e eu vou dar o Start Creating aqui. Daí, a gente vai dizer para ele que a gente quer criar uma página HTML vazia, tá certo? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele código que eu coloquei lá na página e vou colocar aqui. Eu vou colar para ir mais rápido, tá certo? É aquele código exatamente. E aí, aqui, ele tem duas áreas. Uma, onde você escreve o código. Vocês estão vendo que tem um nome de arquivo ali, index.html. E aqui embaixo, ele dá uma pré-visualização de como isso apareceria no navegador. É o que ele chama de Website View. Então, vocês estão vendo que no navegador só vai aparecer essa frase, o dinossauro pulou na lama. Eu vou mostrar isso agora de uma outra maneira. Imagina que você gravou um arquivo com essa frase, o dinossauro pulou na lama, tá certo? Como é que isso apareceria? Tá? Então, vamos lá. A gente vai trazer para cá, agora, uma pasta onde eu tenho vários arquivos. E de onde é que eu baixei esses arquivos? Vocês lembram daquele site Web2Learn? Bom, então, se você entrar no Web2Learn e aí assista o vídeo explicando, tem uma opção aqui onde tem todo o material dessa primeira parte que eu falo da web. E aqui tem um link para o que a gente chama de GitHub. Você deve assistir um vídeo meu em que eu explico isso. E lá no GitHub é uma espécie de repositório onde eu vou guardar exemplos. Essa própria página está guardada lá. Aqui dentro tem uma pasta Basics, onde estão os exemplos que a gente vai usar nessa série de vídeos. Imagina que eu baixei esses exemplos e eles estão agora na minha máquina, como você está vendo aqui. Tá certo? Então, um desses arquivos, que é esse Minimal, é esse que eu acabei de mostrar para vocês. Eu vou pegar um editor de texto bem simplão, pode ser o bloco de notas ou qualquer coisa que você tem aí e vou arrastar ele aqui para dentro. E aí você vai ver que ele tem, ele é aquele documento que eu mostrei para vocês. Exatamente ele. Ele é só um arquivo que tem só isso. É um texto simples. Tá? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou trazer o navegador para cá, tá? E a gente vai pegar esse arquivo que eu criei e vou arrastar para dentro do navegador. Ele vai mostrar a página. Então, isso é uma página mínima, completa, que vai ser mostrada no seu navegador. Agora, vamos entender como ela está estruturada. Bom, além do texto, o dinossauro pulou na lama, o resto da estrutura é definida pelo que a gente chama de tags. como o body, que é um tag que vai dizer, que vai delimitar a área do que vai ser visível na página e o html, que é um outro tag que vai dizer, que vai delimitar o documento inteiro. Vamos entender o que é esse conceito de tag. Tag ou marcador é sempre definido no html por esse símbolo menor e maior. E a função deles é ir orientando o navegador para como apresentar as coisas na tela, para a estrutura do documento. Mas o tag em si não aparece. Então, vocês perceberam que lá no navegador não apareceu aquele html ou aquele body, né? Porque eles são só diretivas que não vão aparecer no resultado final, tá? O tag, ele tem, usualmente, porque vão ter casos especiais que eu ainda vou falar para frente, um tag que abre, que tem esse formato, que é menor, maior e o nome do tag. E o tag que fecha, que tem o menor e o maior, o nome do tag e uma barra indicando que fechou. Por exemplo, imagina aqui embaixo que você tem assim, olha, o dinossauro pulou na lama. E eu quero agora acrescentar um tag B, que quer dizer, é um tag de negrito. Então, vamos abrir aquele nosso exemplo aqui, que a gente fez no PlayCode, e vamos dar uma olhada nisso. Eu vou pegar aqui ele, tá certo? E vou acrescentar aqui um tag abrindo B e um tag fechando barra B. Observe que, como eu falei, o B e o barra B não aparecem na página final, tá? Mas, eles estão indicando que a região que vai do B até o barra B, que é o abre e o fecha, eles vão estar em negrito. Então, é assim que funcionam os tags. O que quer dizer, então, é que essa região entre o B e o barra B, então, esse abre e fecha delimita uma região, vai estar em negrito. Da mesma maneira, o Buddy barra Buddy vai delimitar uma região que vai ser da parte da página que vai ser mostrada no navegador. E o HTML barra HTML vai indicar que ele vai delimitar todo o documento. Mais pra frente, a gente vai ver a diferença entre HTML e Buddy, que, por enquanto, não está muito clara a diferença. Vocês também podem imaginar que essa estrutura, onde eu tenho uma coisa dentro de outra coisa dentro de outra coisa, é como se fosse uma hierarquia, uma árvore. É uma outra forma de ver esse documento. Então, você imagina que a área delimitada pelo HTML é como se fosse a raiz de uma árvore. Dentro dela tem a área delimitada pelo Buddy. E dentro dela tem esses três caras, né? O D, o que está delimitado pelo B e o Into Demand. Você consegue imaginar como isso em cima virou essa árvore aí? Se você não consegue, no próximo vídeo, a gente vai aprofundar exatamente esse conceito. Aqui, a gente tem duas referências, uma do W3Schools e o outro de uma playlist minha, onde você vai poder aprofundar esses conceitos. O meu nome é André Santanqué. Esta é a minha página, se você quiser mais informações. E embaixo está o endereço da página do Web2Learn. Obrigado. E aí E aí